Oi meus bichinhos, eu aqui pra falar direto com vocês, prestem atenção Estava na contra mão mesmo, era? Gente, contei com o Tati aqui, quase que a gente tem o que agora? É, quase deu uma trombada aí, né? Quase que a gente caia no chão agora, minha filha tem sem querer, viu? Desculpa, minha filha Anda pela tua direita aí pra segurança, né? Foi perreiro, não foi? É, pra tua segurança, né? Tá bom, então. Tá sempre no teu lado direito. Desculpa, viu minha filha, ainda bem que você é seguidora, senão você ia me esculambar, né? Esses encontros acontecem assim, né? Não é caso, né? Não é caso, senão você ia me xingar se não me conhecesse. Tô brincando, Tati. E o Rico lá na fazenda torcendo por ele? Torcendo por ele? Ele vai ganhar esse prêmio, né? Que vai ideia. Gaúcha em Alagoas torcendo por o Alagoas. Ele vai rachar com nós o prêmio, viu? Já fiquei sabendo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.